Muitas pessoas têm dificuldade para entender como funciona o endividamento público no Brasil, em especial, inclusive, o que está acontecendo em Mato Grosso. Em época de muitas discussões sobre pagamento da RGA, revisão geral anual, em um momento de crise no Estado, essas dúvidas acabam ressurgindo. Para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o professor doutor em História Econômica e professor da Universidade Federal de Alagoas, José Menezes Gomes. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Obrigado, meu espaço. Quando a gente fala em dívida pública, o que é, afinal de contas, essa expressão dívida pública? Dívida pública, geralmente, é uma dívida contraída pelo Estado quando ele não consegue arrecadar na necessidade de financiamento ou de investimento em determinadas áreas, ele acaba contraindo empréstimos. No caso do Mato Grosso, nós tivemos uma dívida pública que originou uma dívida externa. A dívida externa, então, durante o regime militar, nós tivemos muitos empréstimos externos e externos acabaram sendo para quê? Geralmente, foram para fazer estradas, para energia. Essa dívida externa, que depois se transforma em dívida pública, ela não foi praticamente para nenhuma função social. A única forma que teve função social foi um empréstimo externo para fazer um hospital, que acabou não sendo concluído ou foi concluído e foi privatizado, que era o hospital do câncer. Então, a dívida externa foi por onde os Estados se endividaram para fazer investimentos. Só explicando, esclarecendo um ponto aí que o senhor falou, que foi contraído durante a ditadura militar. Exatamente. Pelo governo federal, pela ditadura militar do governo federal em Brasília, ou pelo governo de Mato Grosso durante a ditadura militar? Exatamente. Cada Estado nacional, cada unidade federativa era autorizada a fazer empréstimos externos como forma de captar dinheiro para fazer investimentos em obras dentro do Estado. E essa autorização permitia que você contraísse o empréstimo lá. O problema principal é que esses empréstimos, eu acabei de analisar o de Mato Grosso, grande parte dos empréstimos que resultaram na dívida pública de Mato Grosso, eles sequer sabiam o nome do emprestador. As taxas de juros eram flutuantes, não havia nenhum tipo de controle. E isso foi... o que significa a taxa de juros flutuante? Quando os Estados Unidos elevaram a taxa de juros de 5% para 20%, o Estado de Mato Grosso, que tinha contraído o empréstimo flutuante, teve um endividamento gigantesco. E desde então nós tivemos uma bola de neve. A partir daí nós tivemos outra etapa, que foi com o Plano Real. O Plano Real ampliou ainda mais a dívida pública, mas o acelerador maior veio exatamente em 97. Quando a dívida pública se converteu em dívida... a dívida pública estadual se converteu em dívida pública federal. Quando houve aquela renegociação por 30 anos. Exatamente. E o mais grave é que naquele momento foi aceito uma taxa de juros de 6% mais o IGPDI. O curioso é que esse mesmo Estado que empresta a unidade federativa nessas condições, ele empresta a um empresário a 6%. Como assim? Se você fizer um empréstimo no BNDES, você tem uma taxa de 6%. Se você faz uma rolagem da dívida pública com a União, você pega o 6% mais o IGPDI, que pode dar, dependendo da taxa, pode dar 20%. Então, é uma coisa desigual. Mas a questão mais grave que eu vejo é que, além do... O que leva a situação de crise fiscal do Estado de Mato Grosso? É que, nesse ano agora que vem, o governo está propondo uma renúncia fiscal de 2,4 bilhões de reais. Esse valor é mais do que o que vai ser gasto com educação. Esse valor talvez seja quatro vezes mais do que os servidores estão querendo. Dar quase dois VLTs, por exemplo. Exatamente. E o curioso é que todos esses empréstimos externos que foram feitos, que resultaram na dívida pública de Mato Grosso, foram para dar sustentação ao agronegócio. Agora, o que o senhor falou dessa renúncia fiscal, e chama a atenção o seguinte, porque a gente ouve muito, nesse momento que está se discutindo dívida pública, que Mato Grosso é um Estado rico, tanto que contribui com a balança comercial com o país. Mas é um poder público pobre. É por isso, por causa dessa renúncia fiscal? Exato, porque são várias formas. Primeiro nós temos a sonegação, que é grande. Depois nós temos a renúncia fiscal, que é uma forma de legalizar a sonegação. Depois nós temos a lei Candi, que ela acaba pegando grande parte dos recursos. Porque o Estado de Mato Grosso, ele potencializa o agronegócio. O agronegócio, quando exporta, não paga imposto. Não pagando imposto, você não tem a resposta para a população. Ou seja, você tem o Estado que potencializa todos os seus gastos para o agronegócio, e o agronegócio não dá nenhuma resposta, praticamente, à receita pública. O vizinho, Mato Grosso do Sul, encontrou uma proposta alternativa há 10 anos. Exatamente. Taxa-se apenas a produção primária, que é consumida no Brasil ou em próprio Mato Grosso do Sul. E o que é vendido para o estrangeiro não é taxado. Como é que o senhor vê essa proposta? Olha, eu acho que o problema é mais complexo ainda. Porque o que você tem, na verdade? Essa concepção de desenvolvimento que se criou aqui, ela potencializou o latifúndio, ela potencializou a monocultura e ela potencializou o mercado externo. Esse modelo, ele não gera emprego como deveria, ele não permite a agricultura familiar, ele utiliza agrotóxico, ele danifica o meio ambiente, ele danifica as contas públicas e ele não acelera ainda mais os conflitos sociais. Por quê? Eu sou de Mato Grosso, sei perfeitamente como é que todos esses grandes latifúndios foram formados. Eles foram formados dessa forma, mas é o que nós temos mais grave. Esse setor agora também domina o poder político, tal como Alagoas, onde eu moro. Ou seja, ele se beneficia de todas as políticas públicas e na hora de pagar, imposto ele não paga. Lá a grande produção é as usinas de cana-de-açúcar. As usinas de cana-de-açúcar que são responsáveis por 1,5% da arrecadação apenas. Eles tiveram toda a atenção, toda a dívida pública de Alagoas praticamente foi feita para dar sustentação às usinas de Alagoas. E na verdade as usinas de Alagoas se especializaram em dominar o poder político. Agora nós estamos vendo em nível nacional, governo do presidente Michel Temer, a proposta do ajuste fiscal. Isso tem a ver com dívida pública? E isso é o que ontem eu falei lá na reunião com os servidores do Estado, isso é muito grave, porque se chama PLP 257. O PLP 257 quer renegociar a dívida dos Estados, só que na verdade ele quer liquidar todos os direitos. Ele quer evitar que haja concurso público, ele quer evitar que haja reajuste, ele quer evitar que a carreira seja efetivada. Ele quer exatamente conter os gastos públicos, mas a questão toda é o seguinte, quem é o responsável pelo esgotamento financeiro do Estado? Não são os servidores públicos, porque veja bem, eles estão querendo 630 milhões para recompor o seu salário. Eles não querem ganho real, eles querem só recompor. E é só o executivo, porque o legislativo e o judiciário todos tiveram. Então, o que nós temos? O governo está desonerando o setor privado em 2,4 bilhões, com esse dinheiro poderia duplicar as verbas para educação. São quase quatro vezes o reajuste, você poderia abrir mais vagas, você poderia facilitar o atendimento das demandas. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de pegar dinheiro público, repassar para o setor privado e privatizar tudo, as escolas. E aí eu coloco a minha solidariedade, porque eu estudei na escola do Póvoa, eu sou filho de pobre, conseguiu estudar. E dessa forma como está sendo colocada, um governador que estudou na universidade pública, agora ele está comprometendo o ensino médio. Ou seja, eu acho uma coisa extremamente criminosa você querer dificultar o acesso ao pobre, até mesmo o ensino médio. Porque a proposta que está colocada aí de PPP, na verdade é o quê? É capitalismo sem risco. É o momento em que você vai criar possibilidade do setor privado atuar dentro da escola. Só que, veja bem, se você pegar o dinheiro que está sendo dado para o setor privado agora, que são 2 bilhões e 400, você poderia duplicar as verbas para a educação. Então, o desafio que está colocado aí, a população precisa entender que o que está colocado aqui é muito claro. O governo faz uma opção pelo setor privado, que já tem toda a dívida pública que praticamente foi feita para o setor privado. E agora o setor privado, que já não paga imposto, ainda quer renúncia de 2,4. E o que vai sair daí? O sacrifício da educação pública. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo espaço.